Vamos! Vamos! Bora, bora! Bela Vista, bora! Opa, pra lá! Opa, pra lá! Opa, pra lá! Vamos lá! Tá ligado, que é puiqueiro! Isso aqui e faz aí! Vamos lá! Vai, cara! Jandão, Jandão, Jandão Jandão Tira, tira, tira Para aí, para aí, meu Deus Isso Isso Vamos Vamos mexer Vai ganhar a boa, gente Acorda, menui Vamos correr, menui Vamos, menui Cor, cor Segura, menui Segura, menui Valeu, valeu, valeu Para aí, olha Para aí, olha Olha aí, Jandão Jandão Errado Vai você! Avança, Bordão! Isso, aí mesmo, aí mesmo! Vem, vem aqui! Vai em cima, Bordão! Fala nele, Natan! Vem aí, vem aí! Vai lá! Vem aqui! Vem aqui, Natan! Pera, jogado! Tira a bota aí! Tira a bota aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vem lá, gente! Vai! Vem lá, você lá! Vem lá, Danilo! Isso, né? Vamos, né? Vem lá! Vem lá! Vamos, né? Vem lá, Marlos! Vem lá, Marlos! Vem lá! Vem lá, Marlos! Vem lá! Vamos lá, vai, gente! O campo tá roda pra lá, aí! Segue, segue, tá junto, tô em cima! Fundo pra silêncio! Fundo pra silêncio! Fecha lá, fecha lá! Boa! Fundo, gente! Boa! Vamos, Cacá! Aperta na minha questão! Vem, vem, vem! Sai das coisas! Aperta na minha questão! Tá errado aí? Quem tá sobrando? Quem tá sobrando? Vem, vem, Ibsen! Vem, Ibsen! Sim, bora! Sim, bora! Vem, bora! Ei, 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 ei! Você maca! Você maca pros meninos sobrarem! Você maca pros meninos sobrarem! Aí tá bom, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! Vem! Vem, vem! Vem! Júlio, Júlio, você sobra aí a você, tá certinha, você sobra Vem aqui, vem aqui, vem aqui, sai aqui, tá errado, tá errado Sai da área, sai da área, sai da área Vamos, Sérgio, tá em cima Faz o mesmo jogo de campo, não é que bom Tira o jogo Essa porra é, a gente faz o jogo da Wesley Vai na área, vai na área, vai na área Eu cair, eu cair Não dá pra correr pra bola Jura o balão Esse time Sai, sai, piscô 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 Vai no meio aí Ei, vem, vem Não pode, não pode Ele tá te levando Vem cá, vem, volta Vem cá, vem, volta Vem cá, vem, volta Deixa, deixa, deixa Vem cá, vem, volta Vai sair daqui Miguel Vinha o fogo, Miguel E aí, e aí, e aí É, é, você vai, você vai Gatinho, Gatinho, Gatinho Gatinho Vem, Gatinho, vem Ele tá aí, vem, Gatinho Vem, Gatinho Isso, isso Pira a mão dele Fica aqui, Gatinho Fica, 신�aldas Fica, Cristiana Fica, Cristiana Olha o rebote Tá longe Rebote Aqui Vai pra dentro Amário, vai pra dentro Amário 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 Aplausos Não isso, não isso Vai 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 Ô Sérgio Aplausos 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 E No Esquilo Aplausos 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 Tмоctor Cebeta Cebeta Ela Não Eles Olha pra bola, homem! Olha pra bola, homem! Olha pra bola, homem! Olha pra bola! Participa, porra! Olha pra bola! Vem, vem, vem! Fica aí, óbvio! Abner, você domina, vai jogar e vai jogar Rodão, Rodão, preste atenção nessa disputa nova Força Danilo Isso aí, Gustavo, não vai complicar o lance Frente dele, Ramalho 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 Frente dele, atenção aí Eu sei, eu sei, eu sei Eu ia falar Frente dele, Ramalho Frente, Ramalho Frente, Ramalho Frente do Lasca Fora daqui Frente, bro Frente para cá Frente do Lasca Vai para o fundo, seu assinante! Vem dele aí! Boa, vai! Boa! Boa! Vai para trás! Vai para trás! Vai para trás! Boa, Natan! Isso! Boa! 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 Ei! 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 Júnior! No primeiro pau, no escanteio, Não precisa citar três, não! É um no pau, um no cara! Não entra na área! Não precisa citar três! Cassião! Se vier aqui é vocês! Ei! É para a mão, do exército! Onde vai vai! É para a mão, do exército! Caralho! Pega! Jovem Pan! Me afio! Me afio! Me afio! Tem que acabar essa linha aqui e quando você está em março. Vai, 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 vai Ronaldo Júnior, Júnior, no estampamento dele, a participação tem três jogadores, não precisa no primeiro pão, fica um no primeiro pão, não matando o cara, não vai entrar Vai, Júnior, vai, Júnior 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 Aplausos 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 Pointada Aplausos Nicodemira Aplausos Bota aplausos Bota a espada A экспada Pega ai Aplausos Pega ai Vem Vem azul! 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 Seu pick o goleiro em세요! Cacá, Cacá, vou passar a filha seu! Não, porque esse negócio aí tá solto. Pega! Pega! Ah, essa cabeça aqui? Tá solto. Tá solto com essa comida. Pega! Aí, irmão! Diga! Tá de trás! Fale! Calma no chão isso! Calma! 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 Calma a bola... Calma aí, irmão! Calma! Calma! Aplausos O que é que fazia o negócio ali? O que é que fazia o negócio ali? Olha o cagado! Vira essa bola porra! Vira essa bola porra! Vira! Tá no gol moleque! Vai de gol! Olha aqui! Olha aqui! Olha pra bola! Olha pra bola! Olha pra bola! Olha pra bola! Vai! 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 Calma calma! Vai! Bona Júlia! Coração! Coração! Vai! Vai! Liga! Vai! Vai! Aplausos 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 Oi Nelly, olha lá nosso redão Olha o coisadinho Olha ele aí Pra você ver um pouquinho ele Olha o coisadinho Olha o coisadinho Deixa lá Como é que você foi? Olha o coisadinho Espera que eu vou mostrar Oi Coisadinho Tudo bem? Lindo da tia Lindo Gente, tá enorme Coisa linda da tia Saudades, viu meu amor Na próxima a gente se vê, tá bom? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Tá aqui, deixa eu mostrar aqui Pera aí Aplausos 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 Depois eu falo que vocês Minha bateria tá com 4% Aplausos 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 O que é isso? Vamo! 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 Vai embora, vai embora, vai embora Vai, 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 vai Vai lá, Romário Sobre entre os dois, entre os dois Vira do meio Vira do meio Vira do meio Vai lá Vai lá Vai lá Aplausos 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 Sem palco, sem palco, sem palco, sem palco, sem palco. Sem palco, sem palco. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Fica rápido, óbvio! Fica rápido, óbvio! Andando ao fundo! Tem que dar o suízo! Tem que dar o suízo! Tem que dar o suízo! De perto! Sai, sai, sai! Bora! É isso, é isso, garoto! Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Não tocou a sanijúli! Sai, os tiros! Ei, tensa com ele! Feita bola! Não ganhe a força! Sai! Sai! Passa, meu norte, vai embora! Cadê esse a direita? Vamos pro jogo! Solta logo depois! Boa! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Aí! Júlio! Joga! Fica parado! Marca! 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 Marca aí! Marca aí! Marca aí! Marca aí! Joga! Marca aí! Isso! Obrigado! Caralho! Caralho! É isso aí! Aí! Fique parado! Vamos tirar essa banda aí, pô! Vamos lá, pô! Vamos lá, pô! Vamos lá, pô! Vamos lá, pô! É errado aqui! Vamos lá, pô! Vira, vira, vira! Vamos lá, vai! Vem, 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 vem! Oh, porra, Rafael! Ei, vai, Ronaldo! Ei, vai, Ronaldo! 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 Tá embaixo, Rafael! Tá bom, tá bom! Aí, ô! Erro! 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 tem Naturas! Erro! Vai pra área, vai pra área! Abner, rebote é seu! Vira a mão dele, vira a mão dele! Vamos subir, vamos subir! Olha lá, olha a bola! Dá distância, Damilo! Abner, Abner! Entra lá! Olha Danilo! Tira um dali! Olha Danilo! Danilo! Tá reto, pô! Isso! Danilo! Pô! É direção do gol! É direção do gol! Pô! Depende, depende... Vai carinho, Damilo! Vê se vai chegar... É direção do gol! É direção do gol! Depende, depende né! Vai! 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 É, viu? É, tem um peito que tem mata ali. O Danilo não tá em cima da bola, cara. Eita de cabeça! Ei, botar de cabeça! Marca, marca! Vocês vão à vontade. É! Não, não. Olha quem vai agora. Meu Deus do céu! O Danilo! Terceira! Porra! Você tá errado! Você tá dando segunda bola, porra! Eles pediu pra depois fazer cinco fotos em cada jogador. Mas a gente vai segundo tempo, já tá acabando. Danilo! Você tá dando segunda bola, porra! Tá todo mundo lá! Vê se ele vai ter assistido. Vê se ele vai ter assistido. A gente vai ter assistido. Mas a gente vai ter assistido. Tem mais uma louca. Vão, mãe! Ebraão, pelo amor de Deus Olha ele, já viu? Já viu? Tá recuado, tá recuado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha aí, olha aí na frente, olha pra bola, cara Tá abaixando a cabeça Vem, 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 vem Vem, 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 vem... Não, não, não. Viu? 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 Desce! Pega! Foi o caralho! Fecha a bola lá embaixo, rapaz! Essa bola lá no cão, cara. Tira o meu olho! Tira o meu olho! Vai! Entra, Nilone! É na primeira... Vamos! Oi, Maquinho! Não está errado, não está errado, é o Abner aí. Está dele, Abner! Está dele! Dois minutos e já cresce. Eu não me deixo voltar para a corda. Vamos. Vem, 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 vem. Dois minutos! Dois minutos, seu lugar! Dois minutos, seu lugar! Depois de você ficar fazendo break de tempo. Mas vem! Vem, vem, vem! Tudo bem! Não adora! Aquele golinho que anda aqui de cima... Matheus! Matheus! Segura aí! Ó, vem pra cá, vem pra cá! Caralho! 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 Comece que é o Se examesu O Salta sizeddefa? Caralho! arro das bolas Arro das bolas Caralho! Ow! Caralho! 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 VaiChrugor! Caralho! Caralho! Isso! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Opa! Campeão de fazer isso! Brincadeira! É campeão! É campeão! É aqui! É assim! Olha pra mim! É assim! Olha pra mim! Atenção, rapaz! Se eu pegar uma coisa, pegou um tapa! Vai virar o saco! Olha ali, ó! Jojo! Presta atenção, hein, Jojo! É sua, hein! Barreira! 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 O chute? Anda, porra! E se tocar pra ele aí, o chute! Anda! Relaxa, Jô Jô! Aplausos Liga! Vamos, Cacá! Caprichaca aí, Cacá! Tem fogo! Vai daí! Vamos, vamos, vamos! Fica, Natal, Natal! Pra se ver, tá bom? Pra se ver, não, pra se ver aí! Caralho, velho! Fundo! Fundo! Lá no fundo! Daquilo aqui! Vai, vai, vai! Vai acertar! Relaxa! Não tira o pé do chão! Vem! Tira! 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 Júlio, Júlio! Júlio here! Tá errado! feet,ане! Tira! O que é isso, professor? Vem Natan, vem Natan, vem Natan, isso Natan, aí Vamos lá nessa meia, isso Tá errado aqui, ó Quem tá sobrando? Quem está sobrando? Romário, todo você, Romário Isso, vai aqui, toca Romário, sai pra trás, Romário Isso Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo Foi feio demais, velho Foi feio demais, velho Não foi pênalti não Não foi pênalti não E expulsou o nosso Não, foi nosso não Que vermelho foi esse? Foi deles Expulsou deles Fecha a barreira Não 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 fecha a barreira Gol Fora Fora, Bela Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos buscar outro! Viu, olhinha atrás daí? Vamos, vamos! Abus a mesa lá, fala pra mim! Sai daí, Nen! O capeta errado! Caralho, tem que brigar com essa bola, caramba! O兒, oi! Cuidado! V所有ando, guarda na frente! Homem chat! Porra gente, que lança boa! Amigo, quer trocar a lente agora? Mano, leva a toalha mesmo molhada. Vê se ele não tem um pano ou alguma coisa ali. Tá muito molhado? Você pode deixar, tipo... Olha pra bola, Júlio! Júlio, não olha pro jogador não! Olha pra bola! Mersinho, tem que jogar aí! Joga aí! Condena o jogo! Fundo! Pega a boi, pega a boi e dá o copo pro cara! Pega a boi, pega a boi e dá o copo pro cara! Pega a boi, pega a boi, pega a boi, pega a boi e dá o copo pro cara! Pega a boi, pega a boi, pega! Pega a boi, pega a boi, pega a boi e dá o copo pro cara! Tira o meu! Tira o meu! Não isso, tira o dele! Tira o dele o isso, tira o dele o saiu já. Não sai do campo, não sai do campo Não sai do campo, não sai do campo Pode sair? Não, não sai não Não sai, não sai Não sai Saiu, tem que esperar Sai, sai Vira a bola Vira a bola, gente, trabalha a bola Aí é x1, filho, aí é um contra um Um contra um, cara Vamos ver, caralho, tem que ganhar essa roda aí Aí, caralho, de novo, é hora de perder Não come mais Vem ganhar, Natal Porra, caralho, tá comido, porra Zera, zera, zera Vira mão nele Segura Segura, zera Passou, passou! Segura agora, Gustavo! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Deixa a bola, deixa a bola! Deixa a bola, deixa a bola, deixa a bola! Deixa a bola, deixa a bola! Cacá, fecha aqui, cargonal! Como é que é que é que é isso? Vá lá, caramba! 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 Domina a bola! Ai, que caralho! Vem cá, vem! 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 Zero, zero! A bola, zero! Zero, zero! Vem cá, zero! Vem cá, zero! Vem cá, zero! Vem cá, zero! Vai, vem cá, zero! Vai, 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 vai! X1! Ai! Você me cai, velho! Vai tomar na ficha de cima, velho! Deixa a bola, deixa a bola, deixa a bola! Ó, velho! Deixa a bola, velho! Ó, velho! Ó, velho! Tá forte, filho! Ó, velho! Ó, velho! Ó, velho! Tem que ter um prazer! Vem cá! Ô, Dê, tá dormindo, né, Dê? Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Pega, pega aí, gente! Pega aí, ué! Boa! Boa! Sai daí! Sai daí! Natan! 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 Joga lá! Joga lá! Bate Ney! Bate Ney! O que você não tem, cara? Não, não. Tá errado, Natan! Sobe! Você consegue dar para bateria de novo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não! Ah, já foi tempo. O que você não está passando? Você está passando muito. Boa! 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 Capricha, mulé. Vai! 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 Volta Ney! Volta! Boa, Volta Ney! Mas eu tenho três dias, porque o cara virou para cá. Não ia tocar, não ia estar perdido. O cara não vai dar as malucas, aí tem que cortar o pé pra fazer isso aqui Tem que pensar mais de lá, mas é o segundo gol de fora que nós tomamos dois jogos Dois ou pouco, dois ou pouco O primeiro que foi lá... Acá! Vem na área! Três e contra o gol de fora Show, porque ele tá pegando muito aqui O teto Não, não, brasileiro, só que não Maricaria 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 Porra, ué Maricaria Acabe assim! Eu tô com muita ideia com o pessoal Não, vai! Ei, professor! Ei, professor! Ei, professor! Gritou, professor Ele não deu solta não, professor Ele já parou, né? Ela chutou a perna dele Vamos animar, vamos Lá, lá Eu tô com muita coisa com o pessoal Eu vou de prefeitura A saúde lá Não é... É possível! É possível! Caralho, professor Vai no mesmo Galadrão! Boa, minha seriedade! Boa, boa! Alve assim, alve assim Três contra dois Galadrão! Vamos! Vamos, Cacá! Vamos, Cacá! Porra! Porra, seu caralho! Ele deve... Matheus! Tá errado aqui! É, é! Tá errado! Ó, Júlia! Ó, Júlia! Tá errado, porra! É cada vilão que sai Ué, Abney Não! O Francisco aí não é É! Vai tirar o Messi Não! Não! Ó, não! Ele vai tirar o Keká! Não, não tá perna de ser linda Onde? É porque... O Júlia é foda O Júlia é foda É o que ele tá fazendo Os anexos de baixo E ninguém.. Ele se comunica... Não, velho Ó, Júlia! Sobe, gente! Ó Ô, Júlia! Vem, 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 vem. Fora de apelo, hein? Fora! Calma, 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 calma! Ganhou! Puta que pariu! Puta! 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 Boa, capi, boa, 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 boa Boa, 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 boa Lá na frente, ó Cadê, gente? Cadê esse, pô? Ele Pega, pega, pega O que é que tem com a gente? Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Vamos, né? Fundo! 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 Matheus, não economizar na bateria que é agora, isso daqui tá acabando. Boa! Tem que tá cheio ainda. Tá a chance. Passa, né? Sai daí, gente! Boa, boa! Sai daí, ó! Abre, né? Bate, bate! Bate, bate! Deixa eu trocar. Lente. A periga vai demorar um pouco. Não, né? Lente. A lente pode... Sai, vacilei! Sai, vacilei! Pega! Pega! Pega, João Pedro! Sem falta! Sem falta! Vamos, João! Júlio! Tá dando um bote errado toda hora só. Você vai dar um bote errado. Você vai dar um bote errado. Vinha pra lá! Vai! 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 Vai de corre com o bote. Vinha agora. Você não vai brincar, não, gente. Caraca! Se você não vai brincar, você não vai brincar. Você não vai brincar. Ladrão! 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 Fala, professor! Fala da pessoa! Trocar de novo? O senhor vai trocar de novo, o senhor! Se der! Passa pela frente! Pra trás, Ney! Pra trás, Ney! É pra trás, Ney! Como é que vai chegar na bola ali? É pra trás pra ir na bola, cara! Direção à trave, Júlio! Ô, Júlio! Vai em direção à segunda trave, porra! 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 Porra, porra! Claro, é tens bowl! Querida, Joio! Descamps, pular! Poura! Obrou! Des ruthless! Vai no gol, vai no gol! Aqui, brasileiro! Aqui, brasileiro! Aqui, aqui, Jandão! Já era, já era! Vai, vai! Aqui! Passou! Faz ofensa! Brasileiro! 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 Fire impõe! Vai no chão, ronso! Caralho, velho! Bora, joga! Vamos jogar, galera! Até o Maqueno chegar, se ele voltar, ele pode até voltar, mas se ele voltar correndo, aí eu larguei. Caramba, querido. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, professor? O que é isso, professor? O que é isso, cara? Ah, bombada! Não deu enfermada! Não deu de um zé, né? Vai, Dê! O professor tá filmando, hein? O professor tá filmando, hein? Vem pra cá, Dê! Pode não. Vai, ele vai, ué! Tá no chão até agora! Tá no chão até agora! Tá tomando cacete aí do seu lado! Não! Eu sou isso! Já não te saiu é. Não! Eu sou isso! Não fiz isso. Cppeda em dia, não. Vamos lá. A gente só pigue. O primeiro ou outro é um marxista. Bom trabalho! Vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo! O que é o jogo no jogo, vira o jogo! O que é mais difícil para o goleiro é essa? Bate a caralho! Bate! É 2x1 aqui. Não tem um preço. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil? Calma! Não adianta não, men! Eu vou devem fazer, eu vou fazer um 666, Obrigado.